das famílias, dos amigos, que estavam à volta deles, quando eles pegaram o navio para irem até lá, para então estarem vendendo ou entregando a sua vida plenamente a Deus, ao olhar para eles, imagina aquele momento de comoção, de emoção, eles disseram, importa que o cordeiro seja recompensado pelo seu sacrifício, o que é isso? É uma vida que não é tida por preciosa, é uma vida que se apaixona tanto por Jesus, que se entrega tanto a Jesus, que absolutamente nada nessa vida se compara com a glória e com a presença de Deus, que domina a vida de um homem, que se entrega a ele plena e perfeitamente, entende uma coisa, se você não tem satisfação na igreja, se você não tem satisfação com o ministério, se você não tem satisfação nas coisas de Deus, é porque você ainda não encontrou Jesus de verdade, mas se nessa noite você abriu o seu coração, então encontre o jenuíno com Jesus, você vai ver que realmente a presença de Deus, a vida que Deus quer revelar a você, transcende o seu entendimento e é absolutamente superior, incomparável com a vida que você tem vivido até então, Jesus prossegue o seu sermão dizendo, que bem-aventurados são, os puros de coração, porque eles me dão a Deus, eu não me detendo muito nesse versículo, Jesus está falando acerca daquele que não tem o coração duplo, daquele que não é hipócrita, daquele que tem pureza no coração, Jesus não disse que bem-aventurados são os homens que tem o seu coração totalmente poluído, depravado e corrompido, não, Jesus disse que bem-aventurados são os puros de coração, que tem o coração limpo pela palavra de Deus, que o coração não está saturado pelo mundanismo, que o coração não está saturado por desejos, concupiscências, paixões internas, não, mas que o coração está saturado da presença e da palavra que purifica o homem de todo o pecado, eu prossego com o sermão para nós terminarmos, Jesus prossegue dizendo que bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus, mas espera aí irmão Lucas, eu vi uma passagem na Bíblia no qual Jesus disse que eu não vim trazer paz, mas vim trazer a espada, que negócio é isso? A Bíblia está se contradizendo? Não! É claro que quando Jesus entra na nossa vida, Ele deve ser mais importante do que os nossos pais, do que os nossos amigos, do que as pessoas que nos servam, que nós amamos, e então dessa forma, acabam rompendo-se relacionamentos de pessoas que estavam, que tinham comunhão, vínculo, associação conosco, e por nós nos entregarmos a Jesus, as pessoas se distanciam de nós, e até nos perseguem, mas só que o motivo que gera essa discórdia, essa separação, ou quem motiva isso, não deve ser nós, nós devemos sempre buscar a paz, e bem-aventurados e felizes somos nós por isso, Jesus prossegue com seus irmãos dizendo, que bem-aventurados sois vós, ou melhor dizendo, que bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus, eu prossigo com esse ponto 12, que é uma conexão de 10, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem, e mentindo, dizerem todo mal contra vós por minha causa, regozijai-vos e alegravos, porque é grande o vosso galadão dos céus, pois assim perseguiram as profetas que foram antes de vós, como assim ser bem-aventurado ou feliz em meio a perseguição? entenda, eu volto na conexão do sermão, primeiro você esvazia-se de si, para ser cheio das virtudes posteriores, chora pelo seu pecado, tem domínio de si, passa a querer mudar de vida, tendo fome e sede de justiça, o caráter de Cristo para ser manifesto em você, você é misericordioso, pacificador, puro de coração, e agora pelo caráter de Cristo, você manifesta em você, você passa a ser perseguido, e como é que você passa a ser, ou continua sendo feliz dessa forma? hoje, no Brasil nós somos perseguidos, não de forma física, mas de forma ideológica, filosófica, cultural, conceitual, nós temos a certeza que a Bíblia é inerrante, infalível, verbal e plenamente inspirada por Deus, que a Palavra de Deus é inspirada pelo próprio Deus, para reger a nossa vida em todos os aspectos, os homens já tem uma visão de muito contrário nossa, o Brasil é um país que há o laicismo, não é? há uma liberdade de expressão, é a Constituição Brasileira promulgada em 1988, garante a liberdade de expressão, a liberdade de culto, nós temos a liberdade no nosso Brasil, que não é regido pela religião, mas respeita as crenças, porém nós somos perseguidos de uma forma ideológica, porque quando nós propagamos uma verdade absoluta da Bíblia, que os homens que estão a nossa volta não acreditam que é verdade, nós acabamos sendo perseguidos por aqueles que estão inseridos no sistema, que professam uma liberdade pórmita, mas na hora que são combatidos com as suas ideias, acabam perseguindo a nós, por exemplo, uma causa que é tida hoje, que é aplaudida pelos homens como a homossexualidade, não é? não pode mais falar homossexualismo, é homossexualidade, então a homossexualidade está aí, e nós falamos que isso é pecado, porque a Bíblia denuncia como pecado, então as pessoas que acabam adotando o sistema de liberdade, mas não concordam conosco, acabam nos privando e nos perseguindo, dizendo que nós somos antiquados, que estamos errados, que somos equivocados, acabam perseguindo a nossa fé de uma maneira terrível, de uma maneira ideológica, nós somos perseguidos assim no Brasil, mas ainda existe hoje, no nosso presente tempo, na nossa contemporaneidade, pessoas que são perseguidas e mortas, fisicamente falando, eu vou para a Coreia do Norte, eu encontro um país que tem um sistema político dominado pelo ateísmo, e que qualquer crença que é propagada lá, as pessoas são perseguidas e até mortas, até inclusive na África Ocidental, onde o sistema político é dominado pelos muçulmanos, pessoas são mortas por sua fé cristã, você acesse o YouTube, acesse o YouTube se você tem coragem, eu vi irmãos nossos sendo mortos e queimados lá, eu vi pessoas apanhando, apaladas lá, até a morte, eu vi pessoas sofrendo dores terríveis, inimagináveis, que nós nunca sofremos e jamais sofreremos, porque o nosso país é livre, e depois que você apresenta tudo isso, irmão Lucas, como é que você disse que nós temos que ser felizes? e eu encontro três motivos que Jesus expõe, que nós devemos ser felizes aqui, enquanto vocês colocam em pé, eu exponho os motivos que Jesus falou, versículo 12, Jesus diz o seguinte, regozijai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, o primeiro motivo que eu encontro aqui, que aquele que faz a vontade de Deus, que tem o caráter do reino de Deus, deve ser feliz, é porque é grande o nosso galardão nos céus, haverá uma recompensa para aquele que é fiel, o segundo motivo que eu encontro, é o principal motivo que nós temos aqui dentro desse texto, é que nós estamos sendo perseguidos, não por uma ideologia temporária falida humana, nós estamos sendo perseguidos pela causa do Evangelho de Jesus Cristo, o nosso Senhor, é uma causa justa, é uma causa nobre, é uma causa eterna, que não é temporal, que não é rasa, que não é passageira, mas que traz um peso de glória, que mesmo Paulo diz em Romanos o seguinte, que Paulo, o grande apóstolo de Jesus diz, que tem por certo, que as aflições deste tempo, não se comparam com a glória de que há de nos céus, revelando, aquilo que há no povo, aquilo que é eterno, a causa que nós servimos, é uma causa justa, que não tem recompensa, tão somente aqui, mas tem uma recompensa eterna, nós sofremos pela causa de Jesus, e o próximo motivo, e o último que eu conto dentro desse texto, é que Jesus fala, que assim foram perseguidos os profetas, que foram antes de nós, ou seja, os homens e mulheres, que sempre tiveram compromisso com Deus, foram perseguidos, se você está sendo perseguido, pela causa do Evangelho, fique tranquilo, é evidência que você está tendo compromisso com Deus, amém? você quer ser feliz? você quer ser feliz? vive o Evangelho de Jesus, conheça, prossiga a conhecer Jesus, entregue o seu caminho a Ele, de maneira que Ele venha ser o Senhor da sua vida, não apenas Salvador, mas o Senhor, que domine todas as áreas, todos os escopos da sua existência, o Senhor Jesus não quer ser apenas, o seu Salvador, Ele não quer ser apenas o seu sócio, Ele quer ser o seu proprietário, o Senhor quer exercer a autoridade, o governo total da sua vida, em absolutamente tudo o que você faz, no seu trabalho, na sua faculdade, nos seus afazeres diários, no seu ministério, aonde você pôr a planta dos seus pés, que o Senhor Jesus venha ser Senhor, para isso, para o caráter do reino, isso é manifesto em você, você é vazio de si mesmo, você enxerga a sua pecaminosidade, chora pelo seu pecado, tem domínio de si, tem fome, sede de justiça, o caráter de Cristo é manifesto em você, você é perseguido por causa disso, mas mesmo assim, você é feliz, Jesus tem o segredo, e a receita, da verdadeira felicidade, amém, os irmãos entenderam a palavra de Deus, amém, se você deseja uma oração, se Deus falou com você, se você quer uma oração, se você quer viver essa felicidade, que eu me subiça aqui, porque não adianta, nós nos iludirmos com discursos, com falácias, humanas, mas nós entendemos, o Evangelho de Jesus, na simplicidade das palavras, mas na profundidade das ideias, e vivemos para a glória do seu nome, é isso que realmente, nos faz feliz, se Deus falou com você, que é que chegou nessa noite, desejo e oração, vem aqui na frente, que eu quero estar orando com você, Jesus quer te fazer verdadeiramente feliz, e isso só será, efetuado na sua vida, por meio, da sua palavra, vem aqui na frente, que eu quero orar, eu acredito que Deus falou com pessoas, aqui nessa noite, Glória a Deus, não há ninguém? se não há ninguém, nós vamos orar daqui mesmo então, eu quero perguntar, se existe alguém no nosso meio, que ainda não é evangélico, que ainda não é crente, quer entregar a sua vida para Jesus, quer se arrepender dos seus pecados, que quer fazer um compromisso com Jesus, essa obra não sou eu quem opera, mas é o Espírito Santo, quem convence o homem do pecado, da justiça, do juízo, o Senhor nessa noite, quer fazer morado na sua vida, quer apagar, o seu velho estudo de vida, de fazer nova criatura, isso é uma obra sobrenatural de Deus, que Deus quer fazer com você, existe uma eternidade, essa eternidade, está por vir, a vida passa, a vida é como um conto ligeiro, os anos voam, e logo tudo acaba, mas, Deus é tão bom, não é? desde que nós plantarmos, o que nós queremos plantar, mas ao mesmo tempo, não é tão justo, que nós só vamos escolher, aquilo que nós plantamos, e as escolhas, que nós fazemos hoje, refletem toda a eternidade, amanhã, e Jesus está de braços abertos para você, disposto, a perdoar os seus pecados, e te fazer nova criatura, alguém que não tem vergonha, mas que quer realmente, entregar a sua vida para Jesus, não porque eu estou falando, mas que realmente, quer entregar a sua vida para Jesus, levante a sua mão como sinal, não existe ninguém, que quer fazer um compromisso, com Jesus nessa noite, se não existe, Deus me deu uma nova oportunidade, então você que ouviu a palavra de Deus, que Deus falou com você, mas mesmo assim, se tivinou de aqui estar, feche seus olhos, e vamos orar a Deus, Pai, eu não me bendito de Jesus, eu te glorifico, eu te exalto, eu te bendigo, eu te louvo, eu te engrandeço, eu te enalteço, tu és digno de absolutamente, toda honra, toda glória, todo louvor, estar assentado em um alto, e sobre o trono, e tudo criaste o Senhor, para a honra do seu santo nome, segundo o conceito, da sua própria vontade, a tua palavra foi pregada aqui, e quando o Senhor fala, o homem fica vivo, opere em nossos corações, quebrantamentos, arrependimentos de pecados, nos leva a viver de uma maneira, que teu nome venha a ser sempre, engrandecido, glorificado, exaltado, porque é para isso, que o Senhor nos chamou, tira o coração de pé, coloca corações, de carne, opera Senhor Deus, na vida dos seus filhos, tudo aquilo que lhe apraz, nos ajude a trilhar, os caminhos, que o Senhor propõe, no Evangelho, para que nós venhamos realmente, a ser felizes, não imitando, ao mundo Senhor, e aos seus conceitos, e valores, mas sendo imitadores, de Cristo, para a honra, para a glória, e para a louvor, do teu nome, é o meu pedido, é o nosso pedido, é o meu pedido, de Jesus, um abraço, meu irmão, salve-se ao seu lado, e sejam felizes, no meio da palavra de Deus, Deus abençoe, adoramos a ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, que nos rendemos aos teus pés, e nos colocamos como o nosso ser a vida, coroamos a ti, ó Rei Jesus, coroamos a ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti, 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 consagramos todo o nosso ser a ti,